Pílulas de Conhecimento ADP, conheça os eventos do E-Social SST. Você sabe quais são os eventos do E-Social que impactam as áreas de segurança e saúde do trabalho? Confira nossas dicas! O evento S2210, Comunicação de Acidente de Trabalho, é utilizado para envio da CATE do trabalhador pelo empregador. A comunicação do acidente de trabalho deve ser registrada até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e em casos de morte, imediatamente. Fique atento também com o preenchimento da CATE no modelo do anexo da portaria 4334, de 2021, que deverá seguir fielmente os dados transmitidos ao E-Social através do evento S2210. Existem três tipos de CATE. Início, quando ocorre o acidente de trabalho, típico, de trajeto, doença profissional ou do trabalho. Reabertura, ocorre quando há reinício de tratamento ou afastamento por agravamento da lesão, acidente ou doença comunicada anteriormente ao INSS. As informações são as mesmas da época do acidente, exceto os dados do afastamento. Último dia trabalhado, atestado médico e data da emissão. E a comunicação de óbito? No caso de falecimento decorrente de acidente ou doença profissional ou do trabalho, ocorrido após a emissão da CATE inicial. E lembre-se, após o preenchimento da CATE, é necessário imprimir o documento físico conforme a legislação atual. O evento S2220, monitoramento da saúde do trabalhador, detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador durante todo o vínculo laboral, bem como os exames clínicos e complementares aos quais foi submetido com respectivas datas e conclusões. Ele deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente ao da emissão do ASO, salvo para o ASO admissional, que deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente ao da admissão. É importante lembrar que essas regras não alteram o prazo legal para a realização dos exames, que deve seguir o previsto na legislação, sendo somente que o registro da informação no social é permitido até o dia 15 do mês subsequente. E quais são as funcionalidades relacionadas a este evento? Cadastro de exames médicos e complementares, cadastros médicos, registro de exames ocupacionais e complementares, e depois de preencher essas informações, você gera o ASO e, se quiser, pode imprimi-lo. O evento S2240, condições ambientais de trabalho, agentes nocivos, é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho, indicando as condições de prestação de serviços pelo trabalhador, para informar a exposição aos fatores de risco, o exercício das atividades e as informações de EPC e EPI. Fique atento, pois o envio de informações ao E-Social relacionadas a agentes nocivos, químicos e físicos, fica condicionado ao alcance dos níveis de ação, e, em relação aos demais agentes nocivos, apenas a efetiva exposição no ambiente de trabalho. Esse evento está relacionado aos seguintes itens. Cadastro do ambiente de risco, locais e sublocais, E lembre-se, No evento S2210, a comunicação do acidente de trabalho deve ser registrada no E-Social dentro dos prazos legais. Fique atento também com o preenchimento da CATE no modelo do anexo da portaria 4364 de 2021. O evento S2220, Monitoramento da Saúde do Trabalhador, deverá ser enviado até o dia 15 do mês subsequente ao da realização do exame ASU, ou da data da admissão. O prazo legal para a realização dos exames deve seguir o previsto na legislação. E no evento S2240, Condições Ambientais de Trabalho, Agentes Nocivos, o envio de informações relacionadas a agentes nocivos, químicos e físicos, fica condicionado ao alcance dos níveis de ação, e, em relação aos demais agentes nocivos, apenas à efetiva exposição no ambiente de trabalho. O Exper faz o envio automático das informações lançadas no sistema, você só precisa acompanhar o retorno na área de trabalho do E-Social de SST. Pílulas de Conhecimento ADP, conheça os eventos do E-Social SST. Quer saber mais? Entre em contato com o nosso time especializado. Apesar do BOM, a sua profissão de trabalho do E-Social de SST. Ainda não é o ex-semitente no sistema, e o acesso ao trabalho do E-Social de SST. Apoio de Culturais, o acesso ao objetivo do E-Social de SST. Apoio de Culturais, o acesso ao futuro do E-Social de SST. Obrigado.